E que Bahia, aqui a pegada é diferente. E você vai voltar, você não está aqui, mas sempre vai estar em mim, eu sempre vou lembrar de nós assim. Leva nós! E na falta de amor e carinho, cerveja, cachaça e vinho, e serra, deixa! Tchê, 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 peraí que eu tô chegando! E que Bahia, o locutor das cavalgadas!